MÚSICA Que parecia um plaquete Que tinha os pés virados E o garrão era pra prender MÚSICA O tal Demichu Caixora vivia perto do rio E ninguém caçava ali Enquanto ela estava no cio Caçado, desavisado Ignorou a informação Atravessou o milanado E foi caçalha do seu pão O ponto do meu avô O caso era complicado E foi o acasalamento O macho era decorrado O caçador se perdeu E foi descendo o milanado O milanado vai fora E foi descendo o machão O caçador tentou fugir Mas perdeu a direção E então cada vez mais Para dentro do seu corpo Dentro do seu território A pele era soberana E conduziu o caçador Para dentro da sua cabana Se sentindo encurralado Sem chance de escapar Ela carinhosamente Ela carinhosamente Sugerindo acasalar Diante da sugestão Já foram se acariciando E pouco tempo depois Os dois já estavam gostando Durante a gestação Ela ficou na campana Depois que o filho nasceu Abriu a porta da cabana Ele gostava do filho Apaixonou pela caipora Se acostumou no sertão Sem vontade de ir embora E aí